O evento é realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe e o SEBRAE e faz parte da semana em comemoração ao dia desses profissionais. Nós estamos na semana da prevenção, dia 2 de julho é comemorado o dia do Bombeiro Nacional e sempre nessa semana 2 de julho nós desenvolvemos algumas atividades voltadas tanto para o público interno da corporação, como foi a solenidade ontem, a formatura com medalhas e promoções. Nós temos essa atividade voltada para o público externo, onde nós fazemos o seminário, esse é o quarto seminário, voltado para a prevenção contra incêndio e pânico. E temos também outras atividades, como sexta-feira nós vamos ter uma competição de bombeiros de aço, onde nós levamos os bombeiros ao extremo da sua capacidade técnica e física. O Seminário de Segurança contra Incêndio reúne arquitetos, engenheiros, empresários, síndicos e profissionais que de alguma forma estão envolvidos na segurança de empreendimentos e tem como objetivo discutir medidas preventivas na segurança de edificações. Nós trazemos essa perspectiva de bombeiro na relação entre segurança contra incêndio e pânico, que tem se dado pouca ênfase, tanto no Brasil como no mundo todo. Então um dos objetivos desse encontro, dessa palestra, é justamente trazer essa perspectiva da importância da segurança contra incêndio nas edificações. Os maiores erros que a gente encontra na vistoria são a falta de execução do projeto. O projeto prevê todos os dispositivos que a edificação vai precisar. Então os maiores erros na vistoria são as incongruências de projeto. Luciano é técnico em segurança no trabalho. Para ele, todo conhecimento é importante para ficar cada vez mais alerta com a segurança dos espaços. A finalidade é agregar valor e esperamos ter um resultado positivo com relação ao evento. O envolvimento da população nos debates é essencial e também no papel de denunciar qualquer irregularidade. Ao notar qualquer irregularidade, procurar a diretoria de atividades técnicas e informar para que faça uma fiscalização no local e proceda as correções devidas.